E aí galera, aqui é o Diego do canal Anime Tenso e hoje eu vou trazer para vocês um mangazinho que eu falei e vou falar um pouco sobre o mesmo. Bom, o mangá é o Street Fighter Alpha, o volume 1 do Masahiko Nakahira, bem, a capa dele é bem bonita, esse mangá é da New Pop, editora New Pop, eu já trouxe o Kaon da editora New Pop também, bem, sendo a editora New Pop o que eu posso falar para vocês é que está muito bem editado, muito bom mesmo o mangá, Só que, bem, o que eu posso falar para vocês é que eu não curti o mangá, vou falar o porquê, a edição está bem bonita, não tem páginas coloridas, infelizmente, vou mostrar para vocês aqui, Como vocês podem ver, já dá para vocês dar uma olhada no traço do Masahiko, bem, esse é um dos pontos que eu tenho para falar, eu não curti o traço, Eu não tinha visto o Street Fighter Alpha quando eu comprei, não tinha visto, eu realmente não curti esses traços, cara, não sei, mangá de luta, assim, eu esperava um pouco mais, até por si Street Fighter, cara, eu curto muito Street Fighter, Gosto pra caramba, Street Fighter Alpha, Alpha, o Alpha 2, eu joguei muito, cara, e o que eu posso dizer é que eu não curti mesmo o traço, eu não gostei, e, tá, se fosse o traço tudo bem, Mas, a história, a história, eu achei ruim a história, hum, não curti a história também, tô até meio em dúvida se eu vou comprar o volume 2, tô pensando ainda, por quê? Eu não gostei do traço e também não curti a história, isso dificulta muito, vou comprar o volume 2, é, o mangá tá saindo por R$19,90, é um preço alto, Mas, não tão alto pela edição do, do mangá, um mangá muito bonito, papel, um papel de primeira mesmo, não, aquele papel de jornal, só que, posso falar pra você, A história, aqui nessa história, o Ryu tinha acabado de vencer o Sagat, ele perdeu a vontade de lutar, fala sobre o Satyum Hadou, que é o, um instinto assassino, Que, quem jogou o Street Fighter Alpha, ou conhece um pouco da história, sabe que o Ryu é dominado por um instinto assassino, ou mesmo que dominou o Gouki, o Akuma lá, Que também é um, é um inimigo do, do Ryu, e, bem, fala um pouco sobre isso, só que a história, a história, eu não curti, é meio ruim, a história é mais puxada, assim, pra, Tenta puxar pro gênero comédia, só que, não é tão legal, não fica tão legal, eu esperava algo mais sério nesse mangá, um negócio mais, 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 um pegado mais forte, mais pesado, uma história mais adulta mesmo, o que não, não rendeu aqui pra mim, É, tá marcado aqui, que a, classificação de idade é 14, a ação e a aventura, só que, eu realmente esperava algo diferente, Às vezes eu não via, como eu não tinha visto nenhuma, release, nem nada, nenhuma prévia, eu posso ter, simplesmente, pegado algo sem saber, Que foi o que aconteceu, e eu acabei pegando, o mangá, é, posso falar, a editora New Pop tá de parabéns, Porque o mangá tá muito bonito, o que, pra mim, não comprei só mesmo, foi a história, e eu não curti mesmo os traços, Pra quem gosta muito da série Street Fighter, eu acho que tem que comprar, que Street Fighter é Street Fighter, independente, Eu curto muito, e, é bem provável que eu compro o segundo volume, só porque é Street Fighter, Mas se fosse recomendar pela história, assim, traço, assim, eu não recomendaria, eu não curti, é, mas quem curte Street Fighter, eu acho que compensa até comprar, assim, mais por si, Street Fighter, né, Street Fighter é foda pra caralho, né, Mas, tirando isso, eu não vi nada de legal no mangá, era isso que eu queria falar pra vocês, galera, Street Fighter Alpha, não, não rendeu pra mim, eu não curti, e, vou trazer o final aí do, Top Summer of the Dead, eu, tenho que, Tô esperando chegar os meus dois volumes, que são os dois volumes final, 3 e 4, e, trazendo, chegando, vou ler, e passar pra vocês o que eu achei dos dois últimos volumes, Street Fighter é isso mesmo, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiu, não esquece de deixar aquele likezinho, Se você não tá no canal, se inscreve, beleza, então, galera, falou, até mais e tchau!